É, Robert, mais um ano muito bom pra vocês, é, temporada bacana, campeão da Super Productions, é campeão, né, super campeão, uma temporada incrível que nós pudemos esperar nesse final de temporada, que a gente pode esperar carro novo pra 2015. É, a gente já terminou o ano com missão cumprida, acho que a gente, dentro do dia, ao alcançar, a gente conseguiu chegar em tudo no, ganhamos o Raleiro dos Sertões na categoria, ganhamos com o campeão brasileiro, ganhamos o Sertão e Series numa etapa de antecedência, a gente está lá ganhando pro carro novo, que eu acho que é bacana pra entender a dinâmica do ano que vem, possui uma categoria, dois anos consecutivos que eu tô jogando tudo, então acho que vai ser um parâmetro bacana pra poder sentir o carro novo e numa categoria acima mesmo, um carro mais rápido, mais competitivo, então o que a gente vai dar. Boa sorte pra vocês aí nessa, nessa nova categoria, espero que seja tão vitoriosa quanto foi na Super Productions pra vocês. Vambora, legal, estamos ansiosos aí pra poder andar. Você tá fofo agora, né? Sempre, né? Até aqui, ó. Tcharam! O bolé mais bonito do Raleiro. Valeu, boa sorte pra vocês aí. Bora. Glauber!